Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, com grande alegria, aqui no Brasil nós celebramos São José de Anchieta, o grande apóstolo do Brasil e o Evangelho que o lecionário nos propõe na continuação da leitura do Sermão da Montanha é, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vejam, olhar para São José de Anchieta debaixo desse prisma de sal da terra e luz do mundo é realmente compreender, não somente a vida dele, mas a vida que nós deveríamos viver. Vejam, em primeiríssimo lugar, Jesus não diz vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo a todos os seres humanos, isso é uma interpretação completamente fora daquilo que Ele está realmente dizendo. Jesus disse suas bem-aventuranças e olhou para os seus discípulos dirigindo-se a eles, esse é o contexto que imediatamente precede, Ele disse assim, bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem mentindo e disserem todo tipo de calúnia contra vós por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós, então, mentindo, disserem todo tipo de injúria contra vós por causa de mim, esse é o vós ao qual Jesus se refere, aqueles que creem em Jesus e são perseguidos por amor a Jesus, pois bem, ato contínuo, Jesus então diz, vós sois o sal da terra, se o sal se tornar insosso, perder o seu sabor, para que ele serve, a não ser para ser pisado, jogado fora? Então, aqui nós temos esta realidade de que os cristãos, quando se configuram ao amor de Jesus, eles se tornam sal da terra e luz do mundo. Ao comentar o Evangelho das bem-aventuranças, nós dizíamos ontem que as bem-aventuranças são como uma radiografia íntima do coração de Cristo, pois bem, Jesus quer que nós tenhamos um coração assim, configurado ao Dele, Jesus veio a este mundo com o desejo ardente de evangelizar, de nos dar a boa nova, de trazer a verdade para nós, de tirar-nos das trevas, do erro e da mentira para que, com a sua santa doutrina e a sua verdade, nós fôssemos iluminados e libertos. Jesus desejou ardentemente evangelizar, assim Ele começou a sua vida pública, depois que batizado por o Senhor João Batista, Ele na sinagoga, toma o rolo do profeta Isaías e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me mandou para evangelizar, Jesus veio para nos ensinar, tirar-nos das trevas do erro, por quê? Porque foi assim que começou a nossa, foi a desgraça, o nosso prejuízo, foi nas trevas do erro, na mentira de Satanás, Satanás, que a humanidade foi acorrentada, Satanás mentiu para os nossos primeiros pais, o primeiro educador falso, o primeiro educador pérfido e enganador foi Satanás, a serpente, essa foi a primeira miserável escola que fizeram para enganar nossos primeiros pais que deveriam ter ouvido a voz de Deus, Mestre e Senhor e verdadeira escola de vida. Para tirar-nos deste engano e dessa escravidão, Jesus veio evangelizare paupéribus, evangelizar os pobres, essa humanidade miserável nas trevas dos erros, e este é o coração ardente de Jesus, este é o coração ardente de São José de Anchieta, grande missionário, que lançou-se nesse serviço de evangelização incansável, atravessou o mar, veio, se embrenhou por nossas selvas, escalou montanhas, enfrentou perigos, perigos físicos de quem podia matá-lo, perigos espirituais de quem podia tentá-lo, mas veio, cheio de caridade, configurado a Cristo, tirar as populações indígenas brasileiras das trevas da ignorância, das correntes de Satanás, dos enganos da primitiva serpente, sal da terra, luz do mundo. Esta é a identidade do coração de Cristo, Cristo, a identidade dos missionários de Cristo, é a identidade da Igreja. Antes de subir ao céu, Jesus disse, ide por todo o mundo. Anchieta é uma realização desta Palavra de Cristo, que o Brasil seja fiel à sua vocação e continue sendo uma realização desta Palavra. Sal da terra e luz do mundo é a nossa vocação, livremos-nos do erro e da mentira. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.